Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Eu sou o professor Pedro Turco, professor de História, e hoje estudaremos sobre o Brasil Colônia. Iremos abordar a partir da matriz do Enem. Esse tema é muito importante e recorrente nas provas do Enem. Ele sempre cai, ele é um tema fundante dos processos históricos da origem do Brasil. E eu separei para vocês três questões. Nós vamos trabalhar hoje só com resoluções de atividades para que vocês saibam o que é uma questão de nível básico, nível operacional e nível global. E assim ajude você no processo de desenvolvimento durante a prova, ok? Então veja, a nossa expectativa da aula de hoje é resolver questões referentes ao Brasil Colônia. Então o tema da nossa aula é justamente trabalhar os primórdios da história brasileira. Nós vamos falar um pouco sobre o processo inicial de colonização dos portugueses aqui no Brasil. E é claro, iremos abordar um pouco dos seus desdobramentos culturais, econômicos, sociais e físicos e militares que provocaram inúmeras formas de violência, sejam violência simbólica, sejam violências culturais. Então essas questões que eu irei trazer hoje para vocês trabalham um pouco nessa direção, tá bom? Aqui separei uma imagem, né? Coloca na tela para mim, essa imagem retrata muito o Brasil Colônia. É um Brasil extremamente agrário, pautada no latifúndio, no trabalho das monoculturas, principalmente a monocultura de cana-de-açúcar e, é claro, a partir da mão de obra, da força de trabalho escrava. Então aqui você encontra um engenho, os famosos senhores de engenho ajudavam no processo de organização social dessa sociedade. Então essa imagem retrata, descreve muito o que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão 1. A questão 1, ela é uma questão do Enem de 2016, ela é uma questão de nível analítico, nível operacional. Por quê? Porque contém um elemento externo, que é justamente esse texto que eu vou ler para vocês. Diz assim, questão 1, o com tanto pau no mato, em baúba é coroné, com tanto pau no mato, e é, com tanto pau no mato, em baúba é coroné. O significado de em baúba é uma árvore comum e útil para os pobres, segundo o historiador Stanley Steve. Esse trecho foi tirado de um livro chamado Vassouras, um município brasileiro do café, de 1850 a 1890. Então foi um estudo que ele fez no município de Vassouras, entre os anos de 1850 a 1900. Foi editado pela editora Nova Fronteira. Veja, isso aqui é importante. Os escravos, principalmente os africanos, eles foram trazidos para o Brasil através do tráfico negreiro. Isso não é segredo para ninguém. Aliás, uma forma de se trazer muito violenta. E a partir desse momento que eles chegam ao Brasil, eles carregam em si toda a cultura que eles viveram durante anos e anos na África. Seja elementos culturais representados a partir da dança, da música, das formas de representação religiosa. Seja elementos simbólicos, como imagens, crenças, etc. Então os africanos que chegaram no Brasil carregam em si toda essa carga cultural e simbólica. E é disso que falou esse trecho que eu li para vocês. A pergunta da questão fala assim, dentro desta explicação. Os versos fazem parte de um jongo, gênero poético-musical cantado por escravos e os seus descendentes no Brasil do século XIX. E procuram expressar letra A, exploração rural, letra B, bravura senhorial, letra C, resistência cultural, letra D, violência escravista, letra E, ideologia paternalista. Veja, como eu falei, os escravos africanos, quando chegaram no Brasil, trouxeram toda uma carga cultural do seu continente ancestral. Então nesse sentido, essa carga cultural era expressa através da língua, do jongo, através de práticas culturais e através da dança, da música, etc. Então nesse sentido, quando eles chegam no Brasil, os portugueses tentam, em certa medida, colocar elementos da cultura colonizadora em cima dos escravos africanos e gera aí uma resistência cultural. Então a resposta certa dessa questão, marquei para vocês, é a letra C, resistência cultural. Os portugueses queriam, em certa medida, hegemonizar, ou seja, colocar, universalizar sua cultura em cima das culturas africanas e nativas, indígenas, que aqui viviam no Brasil. Só que esses povos e grupos construíram elementos de resistência e uma dessas resistências foi justamente a música, o canto, a dança, que os africanos praticavam, principalmente ambientes de senzala, quilombos, etc. Tá bom? Então a resposta certa da questão 1 é a letra C, resistência cultural. E houve muita resistência cultural, sim, no Brasil Colônia. Tá bom? Espero que vocês tenham pegado mais ou menos esses conflitos entre escravos e portugueses, né? Colonizadores e colonizados. Tá bom? Vamos para a questão 2, né? A questão 2 é do Enem de 2014 e diz assim, feijoada é um prato que consiste em um guisado de feijão com carne. É um prato com origem no norte de Portugal e que hoje em dia constitui um dos pratos mais típicos da cozinha brasileira. Em Portugal, cozinha-se com feijão branco no noroeste. É minho e douro litoral, que é a região portuguesa. Ou feijão vermelho na região nordeste, trans os montes. E geralmente inclui também outros vegetais, tomate, cenoura ou couve. Juntamente com a carne de porco ou de vaca, as quais se podem juntar chorizo, morcela ou farinheira. No Brasil, os negros faziam uma mistura de feijões pretos e de vários tipos de carne de porco e de boi. Atualmente, o prato chega à mesa acompanhado de farofa, arroz branco, couve refogada e laranja fatiada, entre outros ingredientes. Então, esse texto é de Cascudo, História da Alimentação Brasileira, Rio de Janeiro, 1983. Isso aqui é importante, né? A feijoada, que é uma das principais comidas típicas hoje, daquilo que nós chamamos de Brasil, faz parte da nossa identidade nacional, principalmente do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista culinário. Ela é uma construção histórica, né? Ela faz parte dessa hibridização entre elementos da cultura portuguesa e elementos da cultura africana. Lembrem dessa palavra, hibridização. É a junção de vários elementos culturais e forma, em certa medida, algo novo. E a feijoada é fruto desse processo, né? Fruto do Brasil colônia, que leva elementos, principalmente africanos, mas que também leva uma origem portuguesa. A questão vai nesse sentido. Observem. A criação da feijoada na culinária brasileira está relacionada no texto. A atividade. Letra A. Mercantil, exercida pelos homens que transformavam mercadoria e gado. Letra B. Agropecuária, exercida pelos homens que trabalhavam no campo. Letra C. Mineradora, exercida pelos homens que extraíam ouro. Letra D. Culinária, exercida na senzala com as sobras da cozinha dos senhores. E letra E. Comercial, exercida pelos cavaleiros do sul e do Brasil. Então, a resposta certa para essa questão, né? É a letra D. A feijoada faz parte da culinária exercida na senzala com as sobras da cozinha dos senhores. Tá aí uma foto típica de uma feijoada. É um prato tipicamente brasileiro. E é claro, né? Eu acho que o nascimento da feijoada é muito importante. Ela nasce dentro da senzala, local onde dormia e vivia os escravos nas fazendas de engenho. E lá, a partir das sobras, misturada com feijão preto, nasceu, né? O prato mais típico brasileiro ou um dos pratos mais típicos do Brasil e que hoje é consumido no Brasil inteiro. Inclusive, aqui em Goiás, se fazem ótimas feijoadas. Então, veja, essa questão é do Enem de 2016. É uma questão que traz elementos da cultura africana, elementos da cultura portuguesa e como esses processos se fundiram, né? No decorrer da construção daquilo que nós chamamos de pátria Brasil. E daí nasceu um elemento cultural importante da identidade brasileira do nosso povo. Tá certo? Tentei trazer pra vocês alguns pontos importantes, duas questões importantes do Enem. E espero que vocês aprofundem essas temáticas em sala de aula, ok? Por hoje é só. Assim finalizamos a nossa aula e conto com vocês para a próxima aula de História no Goiás, bem no Enem. Muito obrigado, galera. Até a próxima e um forte abraço do professor Pedro Turco. Valeu? Estamos indo embora, mas antes, deixa eu te lembrar. Você pode rever as aulas de hoje em nosso canal no YouTube e também na plataforma NetEscola, acessando esse endereço que está aí embaixo. Lá você encontra muito conteúdo bacana. E fique ligado, porque em breve vamos disponibilizar um simulado com questões padrão Enem. Vamos nessa? Mas antes, fique com as informações do Enem com a coordenadora Siloade Brito. Até semana que vem. Um forte abraço. Olá, galerinha do bem. Estamos de volta com as aulas do Projeto Goiás, bem no Enem. Aos sábados, por meio da TV Brasil Central. Aulas inéditas preparadas para você que quer se dar bem no Enem em 2020. O Projeto Goiás, bem no Enem é uma iniciativa do Governo de Goiás, Seduc, Superintendência do Ensino Médio. Visa preparar nossos estudantes para as avaliações do Enem e complementar os estudos das aulas curriculares. As provas do Enem serão aplicadas em 2021. As provas tradicionais nos dias 17 e 24 de janeiro e as provas digitais dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O resultado, dia 29 de março de 2021. Estejam atentos e fiquem ligados no que temos para vocês. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto